Música Todo domingo vou à igreja Para louvar e aprender Sobre Jesus, o Salvador Que sempre me guiou Ele está no meu coração No teu e no de todos nós Por isso eu sempre louvarei ao meu Senhor Presto atenção na lição Que meu professor ensina E no meu viver posso já saber Que Jesus, que Jesus, que Jesus morreu por mim Todo domingo vou à igreja Para louvar e aprender Sobre Jesus, o Salvador Que sempre me guiou Ele está no meu coração Ele está no meu coração No teu e no de todos nós Por isso eu sempre louvarei ao meu Senhor Presto atenção na lição Que meu professor ensina E no meu viver posso já saber Que Jesus, que Jesus, que Jesus morreu por mim Que Jesus morreu por ti Que Jesus morreu por nós Que Jesus morreu por mim Amém Que Jesus morreu por mim Que Jesus morreu por mim E o Senhor Que Jesus morreu por mim Obrigado.